Então tá aí pessoal, aparentemente o nosso sistema ligou, deixa eu regular um pouco aqui o tubo Como vocês estão vendo aí ó, a altura já da chama, lembrando que ele vai aquecer mais porque agora ele tem a barra gásificada A chapa de aquecimento, que é para poder ajudar mais, a ter mais temperatura né, para que o seu fogão venha aquecer mais né, trabalhar com mais rapidez Como vocês estão vendo aí ó, chama perfeita Então pessoal, esse aqui é o modelo de fogão que eu desenvolvi Mais acessível a vocês que estão querendo ter um fogão Tá assim porque eu vou fazer o teste, então eu não pinto para poder ver se vai ter algum vazamento Esse aqui pessoal, ele é direto tá, ele não tem a válvula para você poder fechar a boca né Então ele é direto né, na hora que você ligar aqui onde fica o tubo gásificador Você já vai ter que já ligar aqui também Então ao tempo que você vai fazer algo mais pesado, você faz desse lado E algo que é mais leve você vai fazendo nesse daqui né Porque essa aqui é mais forte, essa aqui porque é a primária né E essa aqui é um pouco mais baixa Mas eu fiz uma modificação com essa chapa né Então essa chapa ela acaba aumentando mais a temperatura Então vai ficar mais quente o fogão Para que você venha ter o cozimento do seu alimento mais rápido E também a economia do diesel Porque quanto mais rápido você fazer o cozimento É economia no seu diesel né pessoal Então tá aí pessoal, eu vou fazer os preparos aqui Para a gente poder ligar ele e ver o comportamento E os possíveis modificações que ainda devo fazer Isso aqui ainda vou tirar esse pedaço aqui E vai ficar como está desse jeito aqui Então isso aqui é uma chapa que vai evitar que o fogo bata no tubo gásificador E venha pegar fogo no bico Então além de ela ajudar a aumentar a temperatura do fogão a diesel Ela também ajuda a evitar que o fogo venha pegar no tubo gásificador Que é o bico E venha atrapalhar o acendimento do seu fogão E você vai ter que estar reiniciando todo o processo Então com essa chapa de aquecimento Quando o vento bater o fogo vai se comportar e vai se manter no seu local né Ele não vai passar para a câmera gásificadora e incendiar Então pessoal, vou fazer os preparos para a gente poder fazer o teste E ver como vai ser o comportamento do nosso fogão De duas bocas, direto e rebaixado Como vocês estão vendo aí Ele está rebaixado Então está aí pessoal Já instalei lá o óleo diesel Já com a mangueira no tubo Então vamos iniciar o procedimento de aquecimento Para a gente poder ligar ele e ver O comportamento que o nosso fogão O modelo que eu estou lançando Vai nos trazer Então pessoal, vamos iniciar o aquecimento da nossa barra gásificadora Lembrando que aqui dentro tem uma barra macia Ela tem que estar sempre para frente Caso você queira colocar uma mola aqui dentro Eu aconselho Porque aí você já esquece De estar Não esquece de estar pondo para frente Então vamos produzir a nossa barra Lembrando tá pessoal Ele tem o sistema de aquecimento no álcool Que é o recipiente para você poder Aquecer o tubo No meu caso como eu Eu testo mais do que um fogão Então eu utilizo o maçarico Que é para poder ir mais rápido Para poder testar o fogão O procedimento é isso aqui pessoal Vamos aquecer o nosso tubo Caso você não tiver um desse Aí você vai utilizar o recipiente que acompanha o fogão Que é para ajudar você Aquecer o seu tubo gasificador Porque existe um pré-aquecimento Na realidade o diesel Ele vai ser Transformado de estado líquido Para gasoso Então é uma reação que a gente vai Causar Através do tubo em alta temperatura Que vai transformar o diesel em cais Para que o nosso fogão Venha a funcionar E ter aquelas chamas Que a gente já está acostumado Vamos aguardar aí que aqueça pessoal O nosso tubo Gasificador Para que a gente possa ligar o nosso fogão E poder ver o comportamento Acredito pessoal Que o nosso tubo já está aquecido o suficiente Lembrando que vai sair uma fumaça desse lado Porque ele não tem a válvula Para fechar Como o meu outro modelo de fogão tem Então aqui já vai sair fumaça nas duas roupas Vamos abrir o diesel bem devagarzinho pessoal Para que ele venha a gasificar O diesel Abrindo bem devagarzinho pessoal Vamos aguardar que o diesel desse Começa a gasificar Parece que ligou pessoal Feche o diesel pessoal Para que a gente possa ter um controle Vamos aguardar que aqueça Lembrando que ele está frio Então ele vai Aquecer mais aí Quase não dá nem para ver Né pessoal Mas Está a chama aí Já já aparece A fumaça desse lado ali Porque ele está aquecendo Vou mostrar para vocês De mais de perto Então está aí pessoal Aparentemente O nosso sistema ligou Deixa eu regular um pouco aqui o tubo Como vocês estão vendo aí Olha a altura já da chama Lembrando que ele vai aquecer mais Porque agora ele tem a barra gaseificada A chapa de aquecimento Que é para poder ajudar mais A ter mais temperatura Para que o seu fogão venha aquecer mais Trabalhar com mais rapidez Como vocês estão vendo aí Olha a chama perfeitamente Controlando aqui O nosso tubo aqui pessoal Nós vamos tendo Uma ideia Puxando assim Para ter a entrada do ar né Do oxigênio Como ele está sendo testado agora Pessoal Então tem Como se posso dizer Tem Tem pó de ferro dentro dele né Então ele está dando Esses pequenininhos A chaminha amarela Mas É porque está queimando né O fogão é novo Mas quando eu mando para o cliente Eu lavo tá Lavo ele Para quando o cliente ligar Já acender de imediato Então estamos vendo aí pessoal Nosso fogão trabalhando aí ó Se fosse a noite É claro que a chama Nós estaria vendo ela mais azul né Porque Está de dia né E aqui onde eu moro Bate muito vento Vou mostrar para vocês Ó Aqui é uma rodovia Então aqui Bate muito vento pessoal E é um barulho tremendo Então está aí pessoal Nosso sistema de fogão aí Aparentemente está trabalhando Perfeitamente É Que eu vi aí Me agradei muito né Alguns pequenos detalhes Talvez eu tenha que fazer Né pessoal Eu voltei Voltei aqui Eu tinha Dado o pause E estava falando Pensando que estava gravando Mas estava em pause Então está aí pessoal Nosso fogão aí ó Estabilizado Trabalhando aí ó Perfeitamente Só vou dar esses acabamentos aqui É de fechar ainda Essas pontas Tirar os excessos De soda E eu vou falar uma coisa Para vocês pessoal Me agradou muito E está super quente Cara Vocês não tem a ideia Da altura Do calor que eu estou sentindo Olha aqui onde está Minha mão aqui ó Estou sentindo A temperatura do fogão E a chapa Ó Já não dá nem para Ficar com a mão nela De Tão quente que está né Então está aí pessoal Nosso sistema aí ó De fogão É Me agradou muito Tá Então Esse vai ser o modelo Que eu estarei fazendo É Mais acessível Para você que está Querendo aí Adquirir o seu fogão É A óleo diesel Querendo Buscar uma economia né Você pode estar Variando o seu gás Lembrando né pessoal Não é para usar Dentro de casa né pessoal Isso aqui é para você Usar em uma área externa Está escapando um pouco De gás Porque Como eu disse né pessoal Eu moro aqui Numa Uma rodovia né Então Ó Quando bate vento De lá Aí bagunça É um vento ao contrário De lá Da rodovia Aí bagunça Aqui o nosso Fogão Mas se você tiver Um canto aí Sossegado Que não tenha Problema de Vento Seu fogão Vai trabalhar Tranquilamente Pessoal Olha como está Aqui ó Nossa outra boca Mostra aí para vocês De novo Aí ver ó Aqui bate Cada rajada Cara Vocês não tem ideia Cada rajada De vento Que bate aqui Parece aquele Tufão Aí vocês vão Irregulando aí Também Porque às vezes É caso de regulagem Também Então pessoal Você vai Vendo aí A melhor forma Aí ó Para frente Para trás Lembrando que tem que ter A entrada do oxigênio Né ó Você viu que eu empurrei Um pouco para frente Começou a dar chama amarela Né Agora ficou Estabilizado Mas como está vindo Um vento Ao contrário Aí fica aí Bagunçando O nosso tubo Né Mas está aí pessoal Esse é o Nosso sistema De fogão a diesel Está aí pessoal Trabalhando aí ó Perfeitamente Chaminha aí ó Perfeito Super quente Tá Nosso sistema aí Está super quente Então é esse aí ó Esse vai ser o sistema De fogão a diesel Que eu estarei aí Idealizando agora aí Mais acessível A você que Está querendo Uma economia Né Você que busca aí Um fogão a diesel Essas chaminhas amarelas aí Pessoal O restante do pó de ferro Que está Sendo queimado Tá Depois ele Estabiliza e Não vai ter não Você pode ver que esse lado Já estabilizou E está super quente Cara Pessoal Com essa Chapa de aquecimento Ela Ela dobrou A temperatura Né Então Fogão a diesel Agora vai Vai ter Mais temperatura E aquele negócio Né A proteção Para Não pegar fogo Né Na câmera Gaseificadora Isso é chato Você está lá Cozinhando Daqui a pouco O alimento Começa Quase Está pronto E aí bate Um vento E Pega fogo Lá dentro Como vocês podem ver O vento praticamente Estabiliza Às vezes Às vezes aqui Ele trabalha Legal Quando bate Vento Aí fica Tirando O vento O vento Fica tirando A fumaça Destabilizando A nossa Câmera Gaseificadora E mandando Pro Queimador E acaba Pegando fogo Dentro da câmera Né E isso aí Atrapalha Então é isso aí Pessoal Se você gostou Aí ó Desse Modelo Aí que O canal Fogão a diesel Agora está Desenvolvendo Aí ó Vendo pessoal Só porque eu venho Para esse lado Aqui ó Fez um vácuo Já bagunça A fumaça Aí ó Mas está aí ó Está trabalhando Perfeitamente aí O nosso sistema De fogão Aí ó Deixa aquele like Tá pessoal Compartilha aí Com os amigos Deixe seu comentário Você que não é inscrito Se inscreva no canal Porque eu estarei Fazendo novos vídeos E vai vir ainda Outro modelo Do fogão a diesel Eu tenho mais um modelo Que já está pronto Está aqui Nas minhas costas Né Só fazer algumas Modificações E estarei Apresentando aí Para vocês Verem No canal Então valeu pessoal Obrigadão É nóis Deus abençoe Até para vocês E 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